Estou falando do Jorge Jesus, que é meu amigo, né? E eu sei que ele tem esse sonho, que até já conversamos sobre isso, né? Mas eu vou nesse dado estatístico, cara. Nunca aconteceu, nunca aconteceu. Então, o fato de nunca ter acontecido quer dizer que não pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas, se eu tenho técnicos, né? Eu acho que a seleção é um... A seleção é um marco da nossa nacionalidade, da nossa brasilidade, né? Então, entregar isso para um estrangeiro, eu não faria. Eu acho que... Pensou-se no Guardiola. O Fernando Diniz, o que ele faz? Mas você não acha que o Guardiola poderia fazer uma modificação geral no futebol brasileiro? Fernando Diniz não pode fazer? Mas a experiência é a bagagem. E as bagagens do Fernando Diniz aqui? Você iria ter o técnico para a seleção, Fernando Diniz? Hoje? Ele é o Dorival.